De acordo com o órgão, serão pagos 3,6 bilhões de reais para 2,8 milhões de contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o Receitafone no número 146. Atenção, segundo o texto 15. A Prefeitura de São Paulo inaugurou dois novos ecopontos na zona leste da cidade para entrega voluntária de pequenos volumes de entulho, grandes objetos e resíduos recicláveis. Com estas duas instalações, já chega a 102 o número de equipamentos desse porte distribuídos pela capital paulista. O ecoponto Lagiado foi instalado na Rua Isabela, número 405, em Guaianazes. Já o ecoponto Lima Bonfante está localizado na Rua Capitão Mor Lázaro da Costa, número 251, em São Mateus. Os materiais podem ser descartados de segunda a sábado, das 6 da manhã às 10 da noite, e aos domingos e feriados, das 6 da manhã às 6 da tarde. E...